Eu te vejo sem saber, eu te vi distante, com carinho estranho, que a gente não tem que querer. Eu vou te falar de você, que eu vou fazer, que eu me encher, que eu te amassar, que eu te amassar, que eu te amassar. Eu vou te falar de você, que eu te amassar, que eu te amassar, que eu te amassar, que eu te amassar. Eu te amassar, que eu te amassar, que eu te amassar, que eu te amassar, que eu te amassar. Eu te amassar, que 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 eu te amassar. Eu te amassar, que 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 eu te amassar. Eu te amassar, que 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 eu te amassar.